Atenção emissoras, cinco segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, em sessão 2085 de hoje. Sábado, 8 de setembro de 2012, vamos à manchete. Abatimento de até 50% do imposto. Últimos dias para obter descontos no CPTU. Na sessão de mulher, diretor da TV Globo, a crise técnica conta pés. Barbai dentro de táxi, você vai saber a respeito de Ercole Sudera. Estas outras notícias de capo de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site. O Cuxico e Papia de André Amorim. Hoje tem seu número 7 na coleção Arte do Dia, o seu jornal O Dia. Coleção Arte do Dia, o seu jornal O Dia. Amanhã tem cartela, saiba mais na edição de hoje do dia. Juntão 7,8 mais 12,90, você receberá dois praça da semana. São produtos exclusivos. E essa, o Jornal André Amorim começa. Estas outras notícias de um dia, você vai saber o ano mais, o Jornal André Amorim já está no ar pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Minutos de sabedoria. Por que será que é mais fácil frequentar um bar do que uma academia? Para resolver este grande dilema, foi necessário frequentar os dois, o bar e a academia, por uma semana. Veja o resultado dessa importante pesquisa. Vantagem no NECA. Existem mais bais do que a academia. Logo, é mais fácil encontrar um bar no seu caminho. Um a zero para o bar. Ambiente. No bar, todo mundo está alegre. É o lugar onde a doença, o dia a dia, amolece no primeiro lugar de serviço. Na academia, todo mundo fica suando, carregando peso, bufando e fazendo cara feia. Dois a zero. Amizade simples e sincera. No bar, ninguém nunca fica reparando se você só usa um tênis da moda. Os companheiros do bar só reparam se o seu copo está cheio ou vazio. Trinta a zero. Compaixão. Você já ganhou alguma saideia na academia? Alguém já te deu uma semana de ginástica de graça? No bar, com certeza, você já ganhou uma cerveja por conta. Quatro a zero. Liberdade. Você pode falar palavrão na academia? Cinco a zero. Libertinagem e democracia. No bar, você pode dividir um banco com outra pessoa, sexo oposto, do mesmo sexo. O problema é seu. Na academia, dirige um aparelho e dá até briga. Seis a zero. Saúde. Você já viu um barista reclamando de dois, musculares, joelho bichado, tendinite? Sete a zero. Saudosismo. Alguém já tocou a sua música romântica preferida na academia? É só bate-o e saca, né? Oito a zero. Emoção. Onde você comemora a vitória do seu time? No bar ou na academia? Nove a zero. Memória. Você já contou algo na academia digno de contar para os seus netos? Dez a zero pro bar. Portanto, se você tem amigos na academia, repasse este recado para salvá-los do mau caminho. P.F. Post-scriptor. Você já fez amizade com alguém bebendo Gatorade? Gatorade? Então vamos embora pro bar. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Abatimento de até 50% do imposto. Últimos dias para obter descontos no seu IPTU. Contribuintes só podem transferir créditos acumulados através de lotas fiscais até o fim do mês. Ainda dá para se cadastrar e participar do programa de bônus. Detais na página 20 do dia. Ah, eu já ia me esquecendo. Promoção pulseira do dia. Amanhã tem cartela bônus. São diversas coisas para você escolher. Então, três vezes pagando mais R$ 8,90, você receberá uma pulseira mandando em twist. Ok? Agora sim. Barbário dentro de táxi. Hercule Silveira, de 58 anos, que também era pastor, foi estrangulado e espancado até a morte por casal de adolescente de São Paulo na linha amarela. Crime bárbaro chocou taxistas. Tiro da acusada pediu perdão à família da vítima. Detais na página 10 do dia. Na página 11 da Ascensão Rio de Janeiro, criança de 4 anos é ferida por bala perdida em operação da PM. Na página 3 da Ascensão Rio de Janeiro, clínica dos bombeiros, barra paciente até com unha pintada. Que perigo, hein? Na página 11 da Ascensão Rio de Janeiro, fui em Santa Tereza. Homem é amarrado depois de quebrar bar. Olha aí. Na página 21 da Ascensão Economia, credor tem 5 dias para limpar nomes de devedor após o pagamento da dívida. Na página 24 da Ascensão Ataque, Flamengo encara Coritiba fora e tenta encerrar a série de 4 jogos sem vitória. Na Ascensão De Mulher, diretor da TV Globo, agride técnico a ponta-peça. Luiz Fernando Carvalho é acusado por Tiago Mendes de tê-lo chutado durante a gravação. Caso foi parar a polícia. Detalhes na página 42 da Polônia de Aldeias. Ainda na Ascensão De Mulher, nas páginas 32 e 33 do dia, Luísa, prima de Regina Cazé, faz sucesso na música. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Maestro João Carlos Martins toca piano em evento. Ele abriu exposição em Shopping Paulista. O maestro João Carlos Martins abriu brilhantemente o coquetel da exposição A Vida das Flores de Suzy Geller na noite desta quarta-feira em São Paulo. O maestro realizou um breve concerto de piano emocionando a todos que prestigiaram o evento. Muito bem, muito bem, muito bem. Márcio Garcia diz que Globo nunca lhe prometeu um programa. O ator teria saído da Record com a promessa de ter uma atração na concorrente. Quando Márcio Garcia estava fazendo um grande sucesso na Record, no comando de um melhor no Brasil, hoje, pronto e o fato, a Globo o chamou para voltar à antiga casa. Na época, foi ventilado na mídia que o canal Os Marinhos, além de oferecer a Márcio, o patrão de protagonista na Avenida das Nove Caminhas das Índias, posteriormente lhe daria um programa para comandar a atração. A primeira parte do acordo foi cumprida, mas a outra... Bom, em conversa com Ofo Chico, Márcio garante que a Globo não lhe prometeu nenhuma atração. Não tem isso de que a Globo tenha prometido. Se tivesse prometido, teria cumprido. Graças a Deus estou fazendo o que quero, o que gosto. Não estou esperando o programa. Márcio diz que agora está focado em seu lado de ator, mas especificamente na produção e direção de uma série chamada Ateia, que teve a revisão de Iauá no início do segundo semestre do ano que vem. Agora eu vou dirigir o serial da Ateia, no qual estou trabalhando há dois anos, e este é um projeto que estou me empenhando há muito tempo. Ele vai estrear em julho do ano que vem. Vou fazer uma participação como ator. Não vai dar para fazer algo muito grande por estar dirigindo. Estou focado mais nessa área, isso parece. Questionar se desistiu do seu lado do apresonador, Márcio dá a entender que não é, e que não, e ressalta que está focado em sua vida de diretor. Eu faço muitos eventos como apresonador e mato um pouco a saudade dessas aças, mas pouco está focado naquilo que eu tenho de fazer. Eu fazendo direção e me empenhando muito nisso. Jennifer Lopez teria se negado a beijar Madonna em premiação de 2003. A cantora também ia fazer parte do beijo entre a pop star Britney Spears e Christina Aguilera no MTV Vision Music Awards. O polêmico beijo na boca que Madonna deu em Britney Spears e Christina Aguilera em 2003 viu a história nos MTV Vision Music Awards, e Jennifer Lopez poderia ter sido parte deste momento agora imortalizado. De acordo com a revista Entertainment Weekly, Van Toffel, presidente do MTV Music Group, J.Lo também participaria do show que terminou em beijo, porém isso nunca chegou a acontecer com a cantora de On The Floor. É provável que essa seja a primeira vez que falamos nisso originalmente. Originalmente, J.Lo estava incluído na apresentação, mas nunca aconteceu, indicou Toffel, sem dar detalhes, mas deixou a entender que a cantora não quis participar. Britney e Madonna tiveram essa história. E não é fácil juntar-os no palco. Britney e Christina obviamente respeitaram Madonna. Só ela podia levar isso, acrescentou. Angélica posa para a fossa com o sócio do seu salão, Celso Camura. A apresentadora investe na filial do espaço C Camura, que será aberta no Rio. Angélica parece ter se inspirado em Mona Lisa, personagem de Avenida Brasil, vivida pelo Luísa PNC, que fez sucesso com sua rede de salões de beleza. A bela que é a cliente fiel do cabelo aí, Celso Camura, há anos, realiza uma parceria com o Harry Stylers. Angélica se tornou sócia da fiel do salão C Camura, que está, ou que será aberta no Rio de Janeiro, em breve, no futuro shopping Village Mall, na Barra da Tijuca. E para enfeitar as faixas do estabelecimento, além de divulgá-lo, nada melhor do que tirar algumas fotos. Assim, a apresentadora, que está grávida de seu terceiro filho, foi para a cadeira de Camura, e cuidou os cabelos e do rosto para um ensaio ao lado dele. Angélica fotografou alguns momentos de preparação e postou imagens em seu Instagram oficial. Nas legendas, ela chamou o amigo de sócio e disse que estavam se aquecendo para o nosso salão. Tami Gretchen, posa de mulherzinha. Acho que eu deveria ter sido homem. A atriz fez um ensaio diferente para a revista Trip de Setembro. Tami Gretchen tem dedicado a todo tempo a sua personagem na personalidade das nove da Globo, Salve Jorge, que estreia dia 22 de outubro. Enquanto isso, a artista fez um ensaio especial para a revista Trip, posando com um ar mais feminino, o que ela já havia abandonado quando decidiu assumir sua homossexualidade. A atriz também conversou com a publicação e relenou a época em que não ia com a sua própria cara. Olhava uma coisa e me sentia outra, tanto que eu não conseguia comprar roupa para mim. Minha mãe comprou roupa para mim enquanto eu fui menino. Eu não sabia combinar um brinco com uma pulseira, um sapato com uma saia, sabe? A vida de Gretchen disse também que, quando estava com 25 anos, foi ao ginecologista com a sua mãe, a cantora Gretchen, e ela descobriu que sua filha é a virgem. Chegando a hora, o médico falou que não dava para fazer o tal exame. E minha mãe, que estava junto, perguntou se eu tinha algum problema. O médico falou para ela, ou melhor, o médico virou para ela e disse, problema não, mas ela ainda é virgem. Ela não se conformava, pelo menos experimentava para ver se você gosta. Ou pelo menos experimento para ver se você gosta. Acho que foi naquele dia que caiu a ficha dela, e que ela entendeu que eu não gostava mesmo de homem. Se considerar como eu me sinto internamente, acho que eu deveria ter nascido homem, porque é como se eu não conseguisse pensar como uma mulher. Sobre o convite para fazer parte do livro da próxima novela das nove, ela afirmou que finalmente está fazendo um trabalho que esteja gostando de verdade. Eu estou amando. E se eles acreditam em mim, quem sou eu para não acreditar? Estou amando os ensaios, as leituras de texto, tudo. É como se finalmente eu tivesse encontrado algo de que eu realmente gosto. Antes, eu desistia de tudo, sempre. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias. Até o fim, Viviane Araújo é recebida pela bateia do salgueiro no aeroporto do Rio. A vencedora de Afazela 5 e rainha de bateia da escola adorou a surpresa. Viviane Araújo desembarcou desacompanhada no aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira, dia 6. A vencedora da quinta edição de Afazenda Record ficou feliz com o grande assédio da imprensa e de fãs no local, distribuindo sorrisos e acenos. E a felicidade só aumentou quando a bonita notou a presença de parte da bateria da escola de samba Salgueiro, da qual é a rainha de bateria. Assim que Viviane deixou a área interna do aeroporto, correu para perto dos músicos, mostrando-se emocionada e incrédula com a surpresa. Em uns momentos, ela tocou tamborim acompanhando a música. No próximo sábado, quer dizer, hoje, sábado dia 8, o Salgueiro vai dar uma festança para a Vivi por conta de sua vitória no reality show. A comemoração acontece na quadra de uma gremiação localizada na Zona Norte Carioca, mais precisamente na Tijuca. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição 2085, de hoje, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia. A vida abençoada é abençoada. A cobertura hoje é o que eu estou contigo. Assim é a vaca. A gente se vê por aqui. A gente se vê por aqui.